Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é Misturei banana e batata na frigideira E agora todos me pedem essa receita. Faça essa receita muito, muito saudável Com apenas esses três ingredientes Sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite Sem margarina, sem óleo, sem açúcar É uma receitinha muito, muito saudável Que vai adoçar essa receita É a banana e a batata doce Que também é batata doce É doce e a banana também é doce E a banana que nós estamos usando É a banana nanica Que ela é bem docinha Ela é a melhor banana para fazer Essas receitinhas sem açúcar, não é? Isso, mãe! Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês Uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas duas bananas nanica É o nome da banana que nós estamos usando Uma batata doce média cozida E meio copo de aveia Você pode usar a aveia que preferir Nós estamos usando a aveia em flocos finos Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal! Começando essa receitinha A gente pegou uma faca, né? E estamos tirando essa parte da casca, tá, pessoal? Estamos descascando a batata doce Que já está cozida E como a gente já explicou Essa batata doce é média, não é? Isso, mãe! Isso mesmo! Então eu vou ficar fazendo esse processo Vou tirar essa casca De todas as batatas E já já a gente volta, tá, meus amores? Então, pessoal! A gente já amassou toda a batata doce, ó Aí eu reservei pra cá É o pontozinho de purê A gente vai colocar agora pra cá, meus amores E aqui eu vou fazer o mesmo processo com a banana A gente vai amassar essa banana bem amassadinha Essa receita é ideal pras pessoas que querem perder peso, né, Sarinha? E é uma receitinha muito, muito deliciosa E muito, muito saudável, não é? Isso, mãe! Isso mesmo! Pras pessoas que querem ter uma vida mais saudável Comer mais coisas mais saudáveis No sentido de que a banana, né, Sarinha? Sim! E é uma receita bem nutritiva Porque a batata doce é bom pra saúde A banana também E a aveia também Isso! Então, como vocês viram, a gente já amassou Agora a gente vai pegar aqui uma vasilha pra colocar tudo Então vamos lá, meus amores Então, pessoal, a gente pegou a vasilha E aqui a gente vai colocar as duas bananas Bem batidinhas, como vocês estão vendo Essa receitinha não precisa de açúcar, né, Sarinha? Já explicou, né? Sim, porque a banana e a batata doce irão adoçar Agora a gente tá colocando o que, Sarinha? Uma batata doce cozida Isso! E agora a gente vai pegar o que? Meio copo de aveia Pronto, pessoal! Agora é só misturar esses três ingredientes E ficar pronta em poucos minutinhos Por que que fica pronta rápido, Sarinha? Porque a batata doce já está cozida E eu lembrei que é uma receitinha sem ovos também Sem ovos, sem óleo Não é isso, mãe? Sem trigo, né, Sarinha? Sim! Isso mesmo, pessoal Então eu vou ficar aqui misturando E já já a gente voltar Então, pessoal, voltando Olha a consistência que fica essa O que que a gente fez, Sarinha? Nós acrescentamos mais umas quatro colheres de aveia Quando você for fazer Você mede mesmo num copo E vai acrescentando aos poucos Porque é quase um copo inteiro É menos de um copo Pra dar certo o ponto na massa Não é isso, mãe? Isso! E o ponto certo é esse, meus amores O que que a gente vai fazer agora? A gente pega uma frigideira Aí você unta com o que você preferir Com manteiga, com azeite Ou com margarina O que você preferir E agora a gente vai colocar assim, né, Sarinha? Sim! E ela vai ficar pronta muito rápido A gente agora vai levar pra boca do fogão Vamos ficar fazendo aqui todas E já já a gente volta mostrando como está ficando Então até já, meus amores! Então, pessoal A gente resolveu fazer esse formatinho Que vocês estão vendo, ó Olha aí Você deixa tipo dois minutinhos de um lado E vira pro outro, ó Como fica douradinha Fica pronta em menos de cinco minutos, tá? Meus amores Então aqui eu vou ficar fazendo todas E já já a gente volta com o resultado final Mostrando pra vocês como ficar E quantas renderam, né, Sarinha? Sim! Então até já, pessoal! Então, pessoal Voltando A gente já terminou de fazer, né, Sarinha? E olha a quantidade que rendeu, meus amores E eu fiz bem assim, né, Sarinha? No tamanho bem, ó Sim! Rendeu Bastante Essas panquecas Esses bolinhos Para o café da manhã Ou lanche da tarde É uma receitinha muito, muito saudável E muito deliciosa E agora eu vou provar um pedaço Pra dizer o que eu achei Está uma delícia! Ficou bem docinho Tem sabor de bolo de banana com aveia Vocês já provaram bolo de banana com aveia? Tem esse sabor É uma delícia Muito e muito saudável Sem trigo, sem ovos Sem óleo Sem nenhum leite Sem açúcar E ficou bem docinho Porque nós usamos a banana nanica Que ela é bem docinha Não é isso, mãe? Isso mesmo! E sem contar que você vai se sentir bem saciado, né, Sarinha? Sim, e vai estar bem nutrido também Aí a gente fez esse formatinho, pessoal E esse Aí vocês vêem qual que vocês acham melhor pra fazer Então é isso, meus amores A gente vai finalizar por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo Muito obrigada pelo carinho de todos vocês Que Deus abençoe a todos Antes vai chegando esse vídeo Que o Senhor venha colocar a paz, o amor A união em teus corações Um grande beijo, meus amores Até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau